A terceira fase da Operação Poliedro, deflagrada nos municípios de Alpinópolis, São José da Barra, São João Batista do Glória, Carmo do Rio Claro e Guapé, foi realizada pela Diretoria Regional de Fiscalização Ambiental do Sul de Minas e também pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. A operação já estava prevista no Planejamento Anual de Fiscalizações e representa a continuidade de um trabalho feito há cinco anos. Em 2017, as etapas 1 e 2 foram realizadas na região dos municípios de São Tomé das Letras e Luminárias, região onde a extração do quartizito ocorre desde a década de 40. Nesta terceira fase, foram 13 empreendimentos fiscalizados e dois deles, ambos no município de Alpinópolis, foram autuados e multados em cerca de 40 mil reais devido à ausência de licenciamento ambiental e também pela supressão de vegetação nativa. Além deles, cinco empreendimentos estavam abandonados, existindo nos locais um passivo ambiental de elevadas proporções decorrentes de décadas de exploração do minério na região. Dois empreendimentos encontram-se com as atividades paralisadas. Por fim, quatro empreendimentos estavam executando suas atividades sem que fossem verificadas quaisquer condutas irregulares. Entretanto, um desses empreendimentos foi objeto de determinação para melhoria de seus processos extrativistas, em especial quanto ao ordenamento na disposição dos rejeitos decorrentes da atividade. Atividade Atividade Obrigado.